Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, vocês pedem, é uma ordem, né? Eu postei um vídeo e vocês pediram pra eu contar o porquê eu fechei minha loja na galeria, pra quem não sabe, eu tive uma segunda loja, na realidade eu tinha a loja aqui no bairro, né, a de casa, e eu abri uma loja numa galeria, uma galeria nova aqui da minha cidade. E ela durou, acho que, menos de um ano, enfim, mas vocês pediram pra eu contar melhor o porquê que eu fechei, o porquê que não deu certo, o porquê que eu decidi fechar, tudo nesse vídeo, porque vocês pediram, tá bom? Então se vocês quiserem continuar assistindo, gente, já deixa o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, seu comentário aqui embaixo que é muito importante, e vem comigo! Então vamos lá, gente, pra quem não sabe, pra quem me acompanha há pouco tempo, quando eu tinha a minha loja aqui no bairro, eu abri uma loja na galeria, numa galeria aqui na minha cidade, que tinha aberto, em frente a um mercado muito conhecido aqui na cidade, só que aquela galeria, ela não tava muito, como se diz... Eu tive uma amiga que montou uma loja lá, e quando ela abriu, ela era muito movimentada, tinha bastante lojista, o aluguel na época era alto, o aluguel, se eu não me engano, na época era 1.200 reais, era um pouquinho caro, só que ela conseguia vender, principalmente de sexta e sábado. O horário da galeria era das 10 da manhã às 10 da noite, era um horário muito puxado, né? E eu tinha a loja aqui no bairro, ela abriu lá, e na realidade ela mudou a loja da casa dela pra galeria, ela vendia roupa, acessórios, enfim, e pra ela foi super bom, só que ela acabou metendo o pé pelas mãos e acabou fechando a loja. Enfim, nesse meio tempo aí, a galeria mudou de dono, e consequentemente caiu muito dos lojistas que estavam lá, um dos lojistas saiu, um alugou um ponto melhor, o outro porque não aguentou e quebrou, enfim, acabou fechando muita loja. Foi então que o aluguel abaixou, o aluguel foi pra 600 reais o box, né? O box era muito pequeno, tem um vídeo aqui, um tour por aqui, se vocês quiserem, procura aqui no canal, e o box era muito pequeno. Eu falei, ai, e aí eu passando lá, ele falou que tinha baixado o aluguel, você tinha pretensão de ir pra lá, que ele ia dar um desconto, enfim, gente. Foi quando eu decidi, eu sou muito assim, gente, eu vou com a cara e com a coragem, eu meto a cara, eu não tenho essa não, se me deu vontade, eu vou, se quebrar a cara, a gente volta, eu não tenho problema nenhum com isso, não. E eu fui pra lá, montei o meu box lá, a maioria das coisas foi comprada usada, comprei a arara usada, eu pintei a parede, eu pintei, fiz a logo lá, coloquei no fundo, e peguei dinheiro e fui viajar pra buscar roupas pra lá. Lá eu criei no estilo mais moda blogueirinha, então era uma moda mais menininha, foi quando eu vi que ali realmente era o que eu tava vendendo mais, sabe? Porque além de ser mais barato, a procura é muito grande. Então eu comecei a vender uma moda blogueirinha lá, só que aí que tava. Vou começar já falando o primeiro erro. O meu primeiro erro foi montar num ponto que ainda não estava estabilizado, tá? A galeria não tava num ponto estabilizado, não era uma coisa que era muito frequentada, então as pessoas iam lá de última hora, se a casa tivesse precisando de alguma coisa, eles sabiam que ficava até as 10 horas, eles iam lá. Caso contrário, eles preferiam ir pro comércio normal. Então meu primeiro erro já foi esse, né? Ela não está estabilizada. Se eu tivesse montado na época que a minha amiga montou, eu poderia ter, ok, ter alavancado. E aí, a minha outra dúvida era, meu Deus, como eu vou cuidar de duas lojas, sendo que aqui eu fico das 10 às 10, né? E lá, é... E aqui em casa, na realidade, eu iria ficar sozinha, sendo que no pagamento o pessoal vai quase o dia inteiro pra pagar, né? Na época eu vendia crediar, o pessoal passava aqui pra pagar, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Foi quando eu coloquei uma funcionária. Só que, gente, até que no começo vendia muito bem, sabe? Eu conseguia fazer pro aluguel lá, a gente tinha que pagar aluguel por semana, então toda semana a gente pagava aluguel. Então era 600 reais dividido por 4 semanas, aí a gente pagava esse valor na semana. Coloquei uma funcionária e simplesmente esqueci a minha loja na mão da funcionária, gente. Eu continuei meu foco aqui, então eu fazia foto somente pra cá, eu não fazia pra lá, lá ela mesma fazia do jeito dela, só que aqui o pessoal já gostava da maneira que eu fazia as fotos, enfim. E eu deixei, gente. O único dia que eu ia pra loja era no sábado, no sábado eu ia pra lá. E à noite, gente, se eu não me engano, eu ficava das... Ela saia às 6 horas, acho que ela sa... Eu não lembro direitinho, mas se eu não me engano, ela saia às 6 horas e ela... E eu ficava das 6 às 10. Se eu não me engano, era isso, tá? Se eu tivesse falando bobagem alguma coisa, eu corrijo na edição. E aí eu ficava lá, só que era uma época, um horário que não dava movimento, então, tipo assim, eu larguei minha loja. Então eu fazia foto aqui, a publicação aqui, as vendas aqui e lá eu deixei. Eu ia lá uma vez ou outra e foi quando eu fui... E lá era sempre... Aí começou a vender, mas não tinha anotação nenhuma, depois eu falei pra ela começar a anotar e eu vi que decaiu muito o movimento. Só que até então tinha muito... muito movimento, assim, entre aspas, né? Um movimento que, querendo ou não, o pessoal compra. E a nossa divulgação na rede... E a minha divulgação nas redes sociais era intensa, eu sempre tava publicando, então eu acho que era isso que ajudava a vender muito. E o pessoal começou a pedir entrega, porque eles preferiam que levasse do que eles ir lá na galeria. Enfim, gente, larguei minha loja lá. Eu pagava minha funcionária por semana e ainda eu tinha que pagar aluguel. Então foi quando eu comecei a fazer nem pro aluguel, gente, muito menos pra pagar funcionária. Falei, epa, tem alguma coisa estranha. E no sábado que eu ia, vendia muito bem. Então assim, gente, não tô criticando a funcionária, mas às vezes a pessoa não tem muito jeito e a gente tem que moldar ela, né? E eu não, eu só coloquei ela lá e não deixei, não moldei ela. Hoje em dia eu fiz super ao contrário quando eu coloquei a Gi. A Gi, eu tô o tempo ali, eu tô moldando ela. Se eu não gosto de determinada coisa, eu converso com ela e falo, ó, Gi, isso eu não gostei. Hoje já é muito diferente, mas eu precisei quebrar a cara lá pra não repetir o erro hoje em dia. Aí, gente, as coisas começaram a ir de mal a pior, eu comecei a atrasar uma, duas, três semanas de aluguel, mas ele super entendia o dono do coisa, só que tava acumulando aquilo lá, né? Aí foi quando eu retirei ela, só que já tava muito tarde, né, gente, pra eu tentar recuperar tudo aquilo lá. Porque é aquela coisa, se não tem um bom atendimento, enfim, gente, muita coisa, né? Tinha cliente que só ia lá na loja quando eu tava lá, então eu acabei perdendo muito cliente. Às vezes, clientes daqui que eu pedia pra passar lá pra deixar o dinheiro, eles falavam que não, que preferia esperar eu estar aqui, eles vinham trazer o dinheiro aqui, eles não deixavam lá. Então, juntou muita coisa, começou, muita gente começou a fechar, o resto de loja que tinha começou a fechar e não tava tendo movimento. Eu tava pegando muito tempo do meu dia, tava ficando muito perigoso, né, porque ficava até às 10 da noite muito cansativo e não tava vendendo. Foi então que eu decidi, eu falei, da mesma forma que eu vim, eu vou fechar. Eu estava devendo algumas coisas de algumas semanas de aluguéis lá, deixei a loja do jeito que tava, só tirei o balcão, as roupas, o balcão, as roupas, o que mais que eu tirei? Eu tirei algumas coisas lá e deixei a Arara, provador pra ele, em troca dos aluguéis que estavam em aberto. Ele super topou tudo. E assim, gente, foi um momento muito difícil, muito doloroso, eu ter que fechar uma loja, mas eu entendi que foi preciso. Eu não tive sabedoria, acabei deixando na mão de funcionário, por isso eu sempre alerto isso pra vocês, cuidado, gente, por mais que vocês gostam. A minha primeira funcionária era, eu tinha uma amizade muito forte com ela, hoje em dia, infelizmente, a gente não conversa por conta, acho que é por conta disso mesmo, não sei. E acabar não misturando, o trabalho é trabalho, amizade é amizade. O meu erro foi esse, foi misturar. E você moldar o seu funcionário, coisa que eu não fiz, eu não moldei, eu deixei ele levar do jeito que queria, da maneira que queria, do jeito da pessoa, e na realidade, os clientes já estavam acostumados com a minha maneira de tratar, com a minha maneira de interagir, enfim. Então, somente no sábado tinha movimentos, outros dias não tinha, então a loja ficava parada lá, fechada, tinha muita coisa pra fazer na loja, eu fazia faxina no dia de sábado, sendo que tinha a semana inteira pra funcionar e fazer, eu acabava fazendo no sábado. então isso foi encarretando muito, foi quando eu fechei a galeria e teve o feirão, vocês lembram que eu recuperei, que eu limpei tudo, meu estoque, limpei toda a mercadoria que eu tinha, então eu juntei daqui, do bairro, com a de lá da galeria, foi quando eu fiz um, puxei tudo que eu tinha de mercadoria lá e vendi, graças a Deus, gente, meu, nossa, o feirão naquela época veio como uma luva pra mim. Aí eu falei, eu só vou sair agora, só vou abrir um outro ponto, se realmente eu ver que, que é aquilo que vai mudar muita coisa. Foi quando surgiu a oportunidade no centro, eu falei, não, essa daqui eu não posso nem recusar, porque é uma das ruas mais movimentadas aqui da minha cidade, o pessoal passa muito aqui, ali, ali eu acho que todo mundo, eu acho que não tem uma pessoa que não passa ali de carro por dia, gente, porque é uma rua principal que dá acesso a tudo. Então, foi quando eu fui com a cara e com a coragem também, do mesmo jeito, eu falei também, se não der certo, eu volto, pra mim não tem problema nenhum. Pra mim, gente, não é o problema eu quebrar a cara, eu quebrei a cara, mas eu aprendi, da maneira que eu aprendi de não deixar a minha loja na mão de funcionário, hoje em dia eu não faço isso, por mais que eu confio na Gi, eu amo a Gi de coração, mas eu moldei ela, eu expliquei pra ela, mas ela também teve interesse de querer aprender, de querer mudar algumas coisas, então isso ajudou muito também. Então, hoje em dia eu tô o tempo todo ali. A gente fala, ai Bruna, mas eu não vejo você, ela é, postando muito lá. Gente, eu só não fico lá, na parte da manhã, mas do horário de almoço dela em diante, eu tô lá, às vezes eu saio 5 horas, ou quando eu tenho algo marcado, ou alguma reunião, ou eu vou acertar alguma coisa, pagar alguma coisa, aí eu saio da loja, mas caso ao contrário, eu tô ali o tempo todo, porque, até porque eu faço foto, até porque eu organizo o financeiro da loja, enfim, então eu tô ali. eu deixar o dia inteiro ali sozinha, eu sempre estou ali, então é isso, gente, esse foi o meu erro, mas eu aprendi, né, serviu de lição, tudo, nossa, mas cortou, pra quem fechou a loja aí, gente, sabe como que é triste, como que é frustrante, como que é, enfim, é um sentimento horrível que eu não desejo pra ninguém, porque, fechar um negócio que você abriu com tanto esforço, com tanto, né, eu investi, foi investimento ali, eu acho que tem vlog, gente, de quando eu montei, de tudo, eu acho que tem lá, viu, quando eu fazia faxina lá, então assim, eu comecei a carregar duas lojas nas costas, né, a daqui e a do bairro, e eu não conseguia ter esse controle, minha mãe, eu acho que na época já trabalhava, ela não conseguia também me ajudar, e foi que eu fui me afundando na parte financeira, né, porque eu tentava investir lá, eu tinha que pagar coisas lá, então eu tava tirando daqui pra pagar aluguel lá, então assim, gente, minha vida virou de ponta cabeça, mas graças a Deus tudo se recuperou, tudo deu certo, e esse vídeo que eu tô fazendo, gente, como vocês pediram, é mais também pra alertar vocês, tá, sempre estar presente, se você tomou a decisão de abrir algo, mesmo que você esteja funcionário, esteja presente, porque não vai andar, gente, sem vocês, sem o dono da empresa, o comércio não anda, tá, precisa de você ali, independente que, ah, eu não gosto de ficar muito exposto, não, precisa de você ali, não deixe sua loja na mão de funcionário, então é isso, gente, eu espero que tenha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais um desabafo mesmo, como vocês pediram, tá bom, e é isso, um big beijo, e até a próxima, tchau,